Eu não queria nunca ter presença. Não, mas quando eu dei os batimentos deles, era assim... Zero, zero. Ele tava no... Ele tava na roça. Aí, lá o pessoal coloca um... Pra medir o batimento. Uma coisa pra medir como é que tá o batimento cardíaco. Aham. Não, é outro. Aqueles que é uma faixa aqui. É um aparelho mesmo. É um aparelho mesmo. Eu sei qual é. Mas ele só bota dia de roça, é? Só bota dia de roça. Aí, fala com um participante, com outro, com outro. Ele lá não tem negócio de lugar na sala mesmo. Diz na sala mesmo, na cara do povo, tchau e benção e reza de padre. Aí, na hora lá, não sei o que, aí passa o batimento dele. Passou de todo mundo primeiro. Ele tava muito acabado, pobre, essa semana. Não, mas de juízo. E ele não dormia. Então, ele bem branco, a pele bem branquinha. A boca branca, os olhos fritos. Ele adorava essas faixinhas. A cara dele, essas faixinhas e uns blazers, assim, umas jaquete. Uma sopa folgada, mediana, assim. Ele botava muito aquela vermelha. É, mediana. A faixezinha na cabeça, a olheira dele. Três dedos de profundidade. Três dedos de profundidade. Preta. E o cabelozinho dele era até aqui, pretinho, meio enroladinho. Ele era assim, ó. Zero, zero, zero. Chorei, gente. Aí, passou o batimento de um, de outro, quando eu fui no momento dele. Botou zero, zero, zero. Foi o programa que zoou ele, assim. Foi o jeito, né? Aí, depois, o rapaz que apresentava. Ô, Fiuk, os seus batimentos estão zerados. Só que só o público entende, nem o pessoal da casa lá entendendo. Saiu tanto meme. Dele? Mas tanto meme. Ele ficou chateado, Fiuk. Dele, muito? Ele ficou? Ficou. Aí, no outro dia, aparecia outra pessoa, que ele voltou, né, da roça. Então, ele tinha uma barba, não sei o que, não viu bem. E apareceu, meu Deus. Parecia que nem era ele. Parecia que nem era ele. É, que ele saiu naquela roça e voltou, foi. Aí, o pessoal fez outros memes, tipo assim. Eu, não sei o que, depois, não sei o que. Vários memes. Eu, não, não. O antes e o depois. O antes e o depois. O 1B. Ele ficou melhor merrotezeiro, assim. Ele era. Uma pata, né, grande, assim. Uma pata branca. Gente, eu achava o máximo. Mas ele ficou muito triste. Será que vai ter muito o nosso? Com certeza. Sim, tá. Lembra? Aqui também saem muitos memes daqui. Muitos. Eu, às vezes, acompanhava a historinha de algumas coisas que aconteciam aqui. De outras edições. Só pela internet, só pelos memes. Eu valho porque é isso. Aí, vinha a historinha. Vira piada. Vira isso aqui. Manda no direct. Só o quê? Manda o vídeo. Tá bonita inteira. A gente fez um funk pra ela. Gente, a Valentina, eu tenho certeza, era o meme ambulante. Que certeza. Quando ela se levantava. Aqui, ó. Com esses pijamas. Gente, o que era isso na cara? Meu Deus, gente. Mas não pode. Ali faz despencar tudo. Mas é uma mania já. Ela disse que vai voltar assim pra festa. Vai mesmo. Toda a olho dela vai estar aqui e a boca vai estar cá. É capaz? E a chapinha manual, gente? O que era aquilo? Até secar o cabelo. Você acha que ela vai estar com o cabelo de que cor, hein? A produção, eles deram uma chapinha porque tava ridículo. Nós fazemos chapinha com a colher. Eu gostei mais do rosa. E o perigo de se machucar e queimar? Acho que eles entenderam, né? Outra coisa. O Tiago, na noite anterior, ele pegou duas espátulas. Foi assim. Primeiro, eu tava com a colher. Ele tava desesperado. Aí ele olhou o cabelo e fez... Funciona mesmo. É, ele é todo vaidoso, né? Funciona, ó. Eu faço aqui. Ele fez... Imagina se a gente criasse uma chapinha com esse... Vou procurar... Ele sentou ali naquela... É, ele sentou e ficou tentando, tentando que eu desisti, né? Repare só. Duas espátulas de bolo. Agora não pode me dar força. É bem de leve. Meu Deus, eu acho que ela falou assim, eu não vou deixar isso ir até o fim. Eu vou juntar duas espátulas de bolo pra fazer assim embaixo. Ele amarrou... Esquentar no fogo e passar no cabelo. E passar no próprio cabelo. Que que é o certo, hein? Amiga, ele ia terminar a desgraçar a vida dele. O cabelo ia desgraçar o cabelo, né? É, capaz de queimar. Destruir o cabelo dele aqui dentro. Não, ele destruiu o cabelo dele. Ele destruiu. O cabelo dele tava aqui assim, ó. Tinha bola branca, tava saindo tudo aqui, aqui. Com os meninos ali, que implante, né? Eu nunca me lembrei. Por isso, ele devia ter sido muito cuidado, entendeu? Eu avisei. Porque os meninos, eles tão nem aí, qualquer coisa, eles raspam, não sei o que. Mas ele, como... Eu falei pra ele, eu falei, mano, você vai ter certeza. Eu achava o Thiago lindo quando ele botava assim, por algum momento ali, quando tava cortando alguma coisa, assim, ó. E aí, eu acho ele muito bonito. Não, eu tô falando assim, o estilo. É o estilo. Mas ele é vaidoso. Todo pra cima. É, o homem vaidoso. Ficava belíssimo. Aí, depois, ele vinha e botava pra frente. Eu não gostava. E quando ele dormia com o olho aberto? É aquela? Ai, ali também foi uma cirurgia que ele fez. Eu passei uma vergonha com ele. De qual indivíduo que foi ele? Tirei. A Lini foi pra abraçar. Veja aí, que você vê. Não, mas eu passava aqui na sala, ele tava assim, ó. É. Ai, Teté. Tem navio ele dormindo assim? Essa é a craca aí, tá encracado. Essa é a... Eu não vou tirar, obrigada. Você não tem chulézinho? Não tem, não. Tirei. Deixa eu ver. Só porque o tendo é novo, né? Então tá molhadinho, mano. É, tá molhadinho. É suor? Uhum. Bota talqueiras. Uma vez eu peguei chulé do Bill aqui, velho. Foi. E eu? E o mundo que eu calcei também. Sério? Foi. Eu calcei a meia dele na galocha ali. Meu Deus, o podre só tava faltando soltar o pé. Nossa. E eu calcei, aí eu peguei no mesmo período, calcei esse tênis dela pra ir lá fora e voltar. Aí eu, meu Deus, gente. Eu peguei no Bill e passei pra ela. Que catinha é essa? E ela... E não tem chulézão. Não, eu molhei, tá podre aqui, não sei o quê. Do nada, eu sentindo o cheiro, eu... Sou eu. Gente! Sou eu. Sou eu, foi teu tênis. Aí fui pro tênis dela. Aí depois a gente postou talco, não sei o quê. Tudo da medo. De uma medo. Caramba! Ele deu chulé bravo. Ele me deu duas meses. Ele tá tratando, ele tá em tratamento. Ah, é? E toda vez que ele faz... Porque até até falou, até que percebeu. Ele não disse que não. Aí eu falei, não, tá legal. Aí o Vitor, não foi? É. Aí, unanimidade, aí, só o fim, dez minutos depois, ele tava ali naquele chuveiro. Lava no pé. Nossa, o Vitor, ele já tem isso. Gente do céu. O Vitor foi o terceiro eliminado, foi? Não. Quarto? Foi na minha roça. Quarto. Quarto? Quarto e quinta roça. Foi na quinta. É. O primeiro foi a Lizzie. E a primeira roça foi a quinta. O segundo foi o Mussunzinho. O terceiro foi a Érica. O quarto foi o Vitor. O quarto foi o Vitor, foi. Ah, então a minha primeira foi a quarta roça. Ele ficou quatro semanas, né? Foi. O quinto foi... Nossa, minha cabeça tá... Ai, bugou. É, pera. A Tati. Vitor. A quinta foi a Tati. O sexto foi o Erasmo. O sexto foi o Erasmo. Depois o Tiago. Tiago. Valentina. Valentina. E Araújo. E Araújo. E agora vai ter um. E essa é a décima. Não. Não, porque tinha 21. Falta uma. Vamos lá de novo. Lizzie. Mussunzinho. Érica. Érica. Lari. Falta a Lari. Ó, é... Lizzie. Mussunzinho. Érica. Vitor. Vitor. Lari. Tati. Erasmo. Erasmo. Tiago. Valentina. Valentina. Guiaraújo. Guiaraújo. Dez. Parece que foi ontem, né? Que a gente tava todo mundo aqui na sala. Nossa, a gente já passou quase três meses e falta, tipo, duas semanas. A metade ainda das pessoas. Mais cinco pessoas. São duas semanas. Eu achei que domingo fecha, né? Vai faltar uma só. É isso aí. Vai faltar uma só. É, mas pra tirar a pessoa é muito fácil. Há 12 dias, né? Na verdade. Hoje é a primeira. Não tem como deixar as cinco pessoas no jogo de duas semanas aqui na televisão. Tem que ter pessoas. É mesmo, eu acho que é o roteiro do programa, né? Aí eu falo, não sei lá. Também o quê? Não, gente. Mãe, segura aí, mãe. Vai chegar eu pagar as contas. Ó. Eu tenho um filho de dois anos. Só em janeiro. Uau. Nossa, eu já paguei. Podemos aluguel até o final do ano. É, eu não consigo, não posso, não. Você ficar, estenderia mais um mesinho? Aqui? É mesmo. Não? Não, amiga. Também não. Meu filho é muito pequenininho, dois aninhos. Não, porque daí, vocês estão quatro meses longe da família. É, eu já programei ele tudo pra sair. Somando um ano quase, né? Somando um ano, né? Lamejou, né? Eu já tô três meses pra sair. Ah, mas também eu fiquei cinco meses com ela também. Sem você, né? Sem você. Mas que isso, eu não posso deixar de medo. Cinco meses com ela. Eu sei. Ah, não. Sem ficar longe dela. 24 horas por dia. Guerreira demais. Recuperei, né? Às vezes é um cortezinho meu de um dói mais. Mais ou menos. É um grudão, né? Ainda falta um mês ainda pra recuperar. Maraço, abril, março, julho. Taca a pomada e bota um bandeira. Agosto de abril. Pra não ficar topando. Ô, Mi, você estenderia um pix? Depende. Depende do valor do pix. De um milhão, né? Depende. Depende do valor do pix. Se deixar nos dois. Vintão. Se deixar nos dois, a gente fica, né? Vintão. Faz até ceia. Eu pego uma árvore lá de baixo, a gente faz as bolinhas, pinta, faz a própria árvore. E tem um monte de planta ali de Natal, um monte, aquelas bolinhas vermelhinhas. Não, fechar nos dois, dá tudo certo. Igual na época da Viviane, era dois, né? Você e quem levou dois milhões de reais é você, Viviane Araujo. E ela, gente, foi muito emocionante, porque eu torci muito por ela, né? Eu e minha mãe, minha mãe sempre, é surreal. Por conta de tudo, depois de pagar tudo, líquido. Eu sei, mas é uns uns... Noventa mil eu gastava de cachaça. Não é só investir. Na nossa festinha, né? Na nossa festinha. Na festinha. É o segundo, acho que é o cara. O terceiro, eu aperto de mão. Obrigada. Opa, valeu. Tamo junto. Imposto. A gente, nós pagamos muito imposto. O carro nem leva, da galera. Lá na Itália é muito mais. O que isso? O que, Daiane? Nem mais imposto na Itália. Eu não acredito não. O que é isso? Como assim, Brasil? Tá vendo como é? Tem uma faixa etária de quem ganha mil euros, quem ganha, tipo, quinze. Quando passa do trinta mil euros, é como se um rico, que ganha setenta mil e você, que ganha quinze, paga a mesma coisa. Não tem a diferença. Tá entendendo? Então, assim, o meu cachê de lá, eu deixei pro governo mais de trinta mil euros. Trinta mil euros são quase mais cem mil reais. Meu Jesus, amado. Mais uns quinze, eu pago a minha manager, pra minha agente, que naquele momento eu era minha agente. Eu fiquei com nada, fia. Paguei mais quinze mil pro advogado, de várias coisas, porque ali a vida é muito cara. E tudo euro? Tudo em euro, amiga. Eu recebo em euro lá. Eu não fiquei, amiga, com nada. Com nada. Daiane. Daiane é muito foda isso, né? E o seu foi quarto, né? Mas não tinha prêmio final de quarto? Mas era bom no quarto lugar? Não tinha nada, amiga. Eu só ganhava a primeira pessoa. E o seu que você ganhou foi o cachê de... De contratos. De contratos. E o primeiro lugar ganhava quanto? É, cinquenta mil euros. Bastante nada. E a metade tinha que doar. Só se converter assim, né? Cinquenta mil tinha que escolher uma instituição pra doar. Cento e cinquenta mil euros? É. Duzento mil reais? Mas a gente... Nossa, gente... Quanto é? Eu não sabia. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Imagina. Doido? Tem assim, ó. Eu comprei o meu terreno lá em Santa Catarina por vinte e um... Vinte e um mil dólares. Vinte e... Vinte e... Ai, meu Deus. Cento e... Cento e vinte mil reais. R$1, que são vinte mil euros. Ah, é vezes um seis. Tá seis e pouco. Seis e alguma coisa. O euro tá muito alto mesmo. Seis e alguma coisa. Dá quase... Chega o quê? Uns... O prêmio... Cento? É 150 mil reais? R$1, que é um mil reais? R$1, que é um mil reais. Setecento, né? Setecento e pouco. Setecento e pouco. Nossa. É bastante. É pouco ainda pra seis meses. É. É pouquíssimo. É só arrependimento, se matasse... Comparado. Mas, senão, eu também não estaria aqui, entendeu? Então, eu não posso ficar me lamentando. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Às vezes, dinheiro não é tudo, meu. Não é tudo. A possibilidade que esse programa me deu... Ah, nos deu. Eu tava lá, ganhando 2 mil euros mensual, com 10 capas no Instagram, sem poder trabalhar no Instagram, ralando depois de uma crise de dois anos, pra tentar pagar meu aluguel e sobreviver. Então, assim, automaticamente, saí... Foi assim, ó. 1,80, né? Seis meses, saí com um milhão no Instagram, hoje, pra trabalhar com o Instagram, posso... Hoje, eu tô aqui, eu tenho outro mercado, que é o Brasil, entendeu? Então, assim, eu não posso pensar só no que eu perdi, ou perdi os seis anos da minha filha, perdi, porque foram um ano longe dela, praticamente, trabalhando. Não volta mais, só que daqui pra frente, ela precisa de mais dinheiro, ela precisa de mais estabilidade, né? Então, é... É a mesma coisa que eu penso. Hã? Quantos seguidores você entrou no reality? Com 100. 100? 100. Nossa, 100 mil? 100 mil só. E agora tá com um milhão. Entrou aqui com um milhão. Eu tava com um milhão e meio. Quanto será que você tá, você chuta? Nem ideia. Ah, eu acho que no mínimo os três. Meus três milhões? Acho que todo mundo aqui já deve ter ganhado mais de 500 mil, já. Mais de 500 mil, eu acho. Eu não tenho ideia. Tinha bastante, né? Será, gente? Meu Deus do céu. Ó, e eu vou falar pra vocês, tá? Eu ganhei um milhão no último mês, que praticamente, pela frase que um dos jogadores falou, ele falou assim, como é possível essa menina ganhar o programa, porque ele pensava, né? O que ganhou, pensava que eu ia ganhar. Eu achava que ele ia ganhar, porque a gente tava sempre pau a pau em tudo, né? Aí ele falou, como é possível essa menina? Não tem nem um milhão. Então, os meus fãs brasileiros escutaram isso e eu subi no Instagram há um milhão uma semana. Eu subia em uma semana 500, cada dia. 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, quando eu saí da casa, eu tava 999, aí o programa acabou a meia-noite, no outro dia, às 7 da manhã, pá, um milhão. Tipo assim, só por causa dessa frase, eu não consegui em seis meses um milhão, foi em uma semana. Eles falaram, ah, falou que não tinha, agora a gente vê. Ah, não tinha? O povo brasileiro mostra a força que tem. E o povo é correto, eu sei. O povo é correto, filho. Eles mostram o peso. É mesmo. Eles falaram, ah, é? Ela não tem um milhão? Precisa ter um milhão pra ganhar esse programa? Quando acontece de criticar, eles criticam, mas quando é pra juntar também pra fazer um... Ah, o povo brasileiro é muito forte. Nossa, muito, muito, muito. Tipo, só o fato de eles terem comprado a minha causa lá na Itália, meu. Tipo assim, o que que eles têm a ver, entendeu? Aqui o Brasil, descobriram que tinha uma brasileira lá na Itália, não sei o que. Tipo assim, meu, eles são muito fodas, tipo... São mesmo. São muito, muito, muito. O Brasil tem uma força muito grande, assim, né? Porque aqui eles se intrometeram lá, mas, tipo, o pessoal da Itália não vai... Tá vivendo a vida, né? Eles não vão votar aqui, né? Amiga, eu acho que deve ter algum... Muita gente lá da Itália deve estar votando pra mim também. Já, gente. Eu acho. Eu acho. Não com a força do Brasil, porque a população é muito menor, né? Sim. Mas, assim, eu tenho, assim, uns seguidores, assim, fiéis lá, uns fandões fiéis italianos e eles me ajudaram muito. Sim. Muitas menininhas de 14, eu peguei um público muito de 14 a 19, 19 a 30, 30 a 45. Então, assim, hoje eu tenho 90% é mulher do meu Instagram, não é homem, entendeu? O que que acontece? Muitas mulheres lindas têm 5 milhões, 6 milhões e trabalham, às vezes, até menos, porque se o público é homem, os clientes, eles não vão querer um seguidor de 8, 10 milhões com seguidores só de homem. Não é o que vende. Sim. Né? Então, eu tive muita sorte, assim, as pessoas, claro, assim, tipo, o quê? Foram engajamento que deve estar, devia estar dando nesse... Foram 5... Poxa, imagina, eu não era uma fashion blog, eu entrei no, como se diz, 15, 15, no 15... Décimo quinto. Décimo quinto posto como a fashion blog do momento, a influência do momento. Tava ali, Chiara Ferrane, bababá, 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 lá na Itália. Daiane, eu disse, o quê? Eu fiquei 5 meses com engajamento, eles falaram assim, mundial, né? Porque é um engajamento mundial. Mesmo tendo um milhão, não quer dizer que aquele que tem 10 milhões é tudo engajamento, né? Então, assim, eu passei 5 meses, realmente, tendo um engajamento mundial. Seus stories, você lembra quanto que batia? Ah, batia, meu, 25.000, muitos milhões, é. Não, 25 milhões é possível. Não sei, mas era muito, era muito. 25 mil é pouco. É pouco. É, mas 25 milhões também não dá pra você bater de engajamento. Não, milhões não, mas eu não, eu não, era mais de um milhão. Porque a gente é 50 mil, né? É, 50 mil, é verdade isso. É que ela falou, 25 mil. É, 50, 75, quando eu saí, assim, 80. 80, deve ser 800. Deve ser 800. É, por aí. Pra ter um engajamento, tipo, bater um milhão assim, rapidinho. Foi muito rápido. Deve ser isso mesmo. Muito, não, muito. Ai, gente. É igual o Bill, quando ele falou, quando ele saiu. Nossa, eu feliz. Ai, gente. Da gratidão. Eu vou pedir uma arroba? Eu vou pedir uma arroba. Você não me... E falou que vai dar uma festa. Arroba pra todo mundo. Vai dar nada, a gente troca arroba. A gente troca arroba, por favor. Eu quero o seu arroba também, viu? E o seu também. Eu quero o seu arroba. 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 O seu arroba vai ser uns 300 reais. Eu nem paguei. Eu nem paguei. Eu nem paguei. Você quer mandar pra gente? Quer que a gente impreguei? Você vai estar rica porque a gente sai daqui. Na alfândega. O problema é que da alfândega não pode fazer nada. Só pode quem vai receber. Só quem vai receber. Manda um piso pra gente. Eu pago pra vocês. Eu mando um piso pra vocês. Tipo assim, ó. Eu, na verdade, eu mandei várias caixinhas. Eu mandei várias caixinhas pra várias influências. Voltou tudo porque muita gente não quis pagar. Eu não podia fazer nada. Só pode quem recebe, verdade? Não, se é um presente, eu quero um piso. Olha. Ainda mais se você ganhar, vai ter que dar pra gente. Eu vou mandar. Aí vocês fazem um arroba, hein? Com os meus produtos. Imagina se você ganha um piso. Daiane Mela acaba de depositar. Tanto, tanto, tanto. Eu acho que eu printo e te coloco nos stories. Ela paga o valor. 300 euros ela pagou. 700 reais de... É, aí é caro. A gente que o produto é caro. Mas até comprado aqui, mandado entregar na minha casa. É. Pelo site. Infelizmente, é o Brasil é isso. O arroba da Tete é outro dinheiro. O arroba da Tete é pica, é forte, né? É outra história. É quatro e duplicado. Eita, Tete. Vamos conversar. O quê? O quê? Essa daqui é bandida, meu filho. Quatro vezes mais o dela. Ela chorando. Olha isso que é essa. O meu tanto dela é quatro vezes mais. Ela é brava. O meu tanto dela é quatro vezes mais chorada do Brasil. Adivinha quanto que é o stories dela. Não, deixa eu falar. Adivinha quanto que é o stories dela. 25 mil reais. Não. Não. Quanto que dá de visualização? E ela tem nove milhões. Dá um chute aí. 10 milhões. É, agora já deve estar com 10. Ah, ela já tinha me falado, eu acho. Eu falei? Acho que uns 45... Não. Milhões? Não sei. Isso aí é em um minuto. Não. Não sei. Quanto? 45 mil ou com milhões você está falando? Mil. Ah, isso é pôr. Como é que pode, né? O arroba dela é... Eu não sei. Eu vou ver e falar, meu Deus do céu. Será que a gente está errada? Ela é estourada. Você não consegue ver todas as mensagens? Eu não consigo ver todas as mensagens. Não consegue ver. Agora, quando teve um bafafá comigo, eu deu 6 milhões de minhas histórias. Porra. 6,5. Você não quase caiu quando você viu? Claro, eu tirei logo o print para mandar logo para as empresas, para as marcas. Rapidinho, né? Quando eu pedi a botar no Media Kit, 6 milhões. Os stories dela batem 6 milhões. Já modifica tudo rápido. Claro. Imagina, você tem 9 milhões de seguidores, você bateu 6 de stories. Caramba. E as empresas ficavam como? E aí, na hora de atualizar o Media Kit, eu botava o mesmo print. Aí, me pedia print, eu mandava o mesmo. Você tentava até trocar o dia lá em cima. Mas é igual os nossos vídeos. Tipo assim, às vezes, os vídeos do Reels, do TikTok, às vezes bate, sei lá, tipo assim, 10 milhões, 3 milhões. Mas eu tenho 4 milhões de seguidores. Então, tipo assim, foi o dobro de pessoas que assistiram e não me seguem. Pois é, porque não seguiu, não é? Não é. Eu, quando eu falo do vídeo, eu tenho várias organizações de vídeo. Eu acho que vai chegar a 57 horas. Eu acho que o que mais vai ser gostoso para a gente, para o público, para a visualização. Também o pós, né? É muito louco. Para a gente estiver se encontrando, fazendo conteúdo junto. Live, imagina, viagem, as lojas já estão... ...vão podendo ser 4 tonas. Às vezes, tu vai ver os comentários também, os comentários chegam no Instagram. Imagina, tipo, eu, uma linda, uma coisinha. Então, se a gente hoje veio fazer um jogo da Discord aqui, lá, viu? Joga um segredo que ninguém sabe. Mande as perguntas. Mande as perguntas. Olha, galera, hoje tem live com as bravas. Você pode botar a sua pergunta aqui nessa caixinha, viu? Eu marco o arroba das três aí. Reposta, menino, bafafá. E a gente fazendo a redancinha no TikTok. E outra, uma coisa que a gente está distinto aqui. A gente está trocando pouco. Essa coisa é ela marcar, você marcar, eu marcar, né? Trocar real. Porque sabe que a gente virou tipo amigas, assim, né? Oh, meu Deus. Gente, vocês já viram aquela trend? Era para a gente fazer hoje o que tinha. Que é assim, você bota na cadeira, aí você fica com o balão aqui cheio de água e com a coisa, aí você faz uma pergunta. Aí você tem que responder rápido. Você é clara! Já viu? A pessoa fica com coisa na sua cabeça. Quem descobriu o Brasil? Aí você tem que falar rápido, sim. Se não falar, aí estoura. Quantos anos tem, não sei lá. Aí você não falar, vai lá estoura. Pode crer. A gente pode fazer essa coisa. É. Engraçado, gente. Mas deve ter saído tudo. Dá para fazer com balde, né? É, para fazer qualquer dia. Quem foi o quinto a sair da roça? Dá para fazer com balde. A da farinha está até hoje para a gente fazer, irmã. Amanhã, que dia, gente? Vamos fazer final de semana. Depois da peste. Final de semana. Com balde de água. A gente faz final de semana, sábado. Que água volta na sexta. É, isso. Fechou. Quantas almofadas tem no sofá? Já foi, meu irmão. Quem ganhou o segundo lampião? Qual foi o poder do seu ser o lampião? Eu não sei o que eu fazia. Ah, esquece. Eu tô ficando se malhando. Quem foi que nunca foi para a roça? Que você foi de todas as roças. Você viu. De um filhão de marina. Mas você foi o que mais fugiu, né? Cara, os invictos, assim. Ele faz assim, a roça vem, ele... Roça. Tá quase um risco da vida. É, é uma dança. É uma dança. A gente falou ontem. A equipe dele tá como? A equipe do Dinho. A equipe do Dinho. Você tá pronta para... Toda roça, ele tá assim. Tá pronta para você segurar no Enter. Aí, quando vai, 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 vai... Não, acho que hoje ela não vai, vou descansar. Eita, não foi. De novo. Ixi, hoje a Daiane passa longe. Eita, ela já tá no banco. A minha equipe foi a que mais trabalhou. A que mais trabalhou. Tem que ter um extra, hein? Tem que ter um extra, hein? Tem que ter uma pacoteira. Porra, Daiane. Trabalharam, Fih. Já me deixou dormir, cara. Trabalharam, Fih. É, Fih, vai ter que dar uma mais aí. É, seu irmão merece um plano. Cheguei em dezembro e não gastei o meu vídeo ainda. Não é o meu irmão que tá fazendo. Não, mas ele tá pra trás, tipo, do... Entendi. É o mandato. É aquela moça, é o Fandom. E não foi dessa vez. Eu também. Ah, você não sabe que a gente tá advogada que ela tá comandando. Sim, mas ele é quem cuida de tudo na votação. E o Fandom é a melhor irmão pra deixar. É o Fandom. Gente, não é tão... Nenhuma outra pessoa. Fandom tomando melhores atitudes, melhores decisões. É. Você lembra? Tá bem básico. Eu não sei que eu sou uma empresa que eu tava gravando uns vídeos assim, né? Aí eu falo... Gente, eu tô na roça, eu queria multiplicar, volta e tal. Como que você vai olhar? Acho que você atualiza. Gente, é muita coisa que a gente já viu. É porque eles mostram aqui na live do Eliminado. Mostra? Teve um videogame, né? Um tutorial de maquiagem. Tipo assim, eu passava um... Na live do Eliminado você sai. Esse é o planche. É o planche. Tipo assim, esse é o planche. Você vai passar depois de passar na madrugada inteira, volta em mim pra eu continuar na fazer. Aí esse é o rio. Não, não veio super para voltar. Depois você vai chorar porque eu tô na roça pra você passar. Ah! Eu desperdi. Você começou com nove e você acaba com seis. Com seis, né? Eu vou... Ganhei! O que é isso? Porque na live do Eliminado eles mostram, né? Eu não sei como eles estão fazendo me deixar aqui nessa roça. Isso é... meu Deus do céu elas faziam lá na Itália elas viravam a noite pra poder voltar não sei de quem, não sei de quem não tem nada pra ninguém também, vou embora logo se a gente fala, meu, vou mudar uma coisa eu quero saber como aconteceu com a Rosalinda eu quero saber você vem pra querer ganhar alguma coisa eles mandaram um avião também que não mandaram nem também que não teve carro depende muito aos olhos deles lá fora se eles acharem que você tá me fazendo bem eles vão te ajudar, se eles acharem que não foi legal eles não vão igual qualquer um aqui, né? a gente falou, será que, por exemplo eu e ela, a gente tem a gente brigou, mas a gente se gosta será que as pessoas que estão me ajudando que eu não tô na roça com ela, ajuda ela por saber que gosta acho que depende da semana se vocês estiverem bem, né? não, não sei lá será que ajuda o rico? por exemplo, nessa roça ferrou aí vai ajudar como? vai ajudar todo mundo? será que eles votam em todo mundo? isso, eu também não sei eu também não sei você sabe, Niu? você que acompanha eu não sei como é que a certeza absoluta é que estão bem próximos ou pra votar, pra ficar ou pra votar, pra sair aham é mas aqui é voto pra ficar mas assim, por exemplo são três realmente é pra votar, pra ficar só que se as torcidas se juntarem e falam assim já que eu quero que tal pessoa saia nós vamos votar só pra essa pessoa ficar que é o menos pior pra gente ou pra nossa pessoa no jogo aham eles fazem isso por exemplo porque nós sabem eles sabem quem ameaça quem quem ameaça quem então o que eles vão fazer? vamos votar ao máximo pras duas ficar e aí então automaticamente você vai ficando menos é entendeu? eu acho que eles acharem automaticamente eles mandaram um avião dizendo assim todos os fandões as partes só da Dayane e não mais Dayane e Rosalinda a gente tinha entendido uma coisa vocês estavam juntas enquanto vocês estavam juntas mandaram um avião passar por onde vocês estavam confinadas aham e você viu? vários aviões mandavam toda quinta-feira mandava avião e aviões falando e o programa ficava como? falando falando tipo estamos com você diretamente do Brasil diretamente da Espanha diretamente do Canadá dos Estados Unidos vários assim tipo assim vários fandões do mundo inteiro e você ficava apavorada? eu entendi que lá fora as pessoas estavam gostando da nossa história entendeu? porque a gente teve uma história não queria que tivesse acabado? não e aí o que que aconteceu? chegou um avião quando eles cancelaram todos os fandões e todos os fandões que eram pras duas ficou só pra mim porque ela se apaixonou por outro menino lá dentro na terceira semana mas me diz uma coisa amiga, tinha que ver a gente correndo pro avião Rosmela acabou e o fandor Rosmela agora estamos só com você Daiane e a cara dela? ela assim ela ficou arrasada mas vem cá ela foi meio que uma traição com você? amiga, não foi uma traição porque a menina ela tinha um namorado de 10 anos ah, fora ainda ficou com você não, ela tinha a gente nunca ficou amiga a gente tinha uma amizade a gente nunca se beijou na boca a gente só dava selinho a gente tinha assim tipo assim eu vou te falar o que eu quis construir contigo eu não consegui porque tu não me permitiu ela assim tu não me permitiu tudo eu deitava com ela eu falava sobre tudo que eu queria ela sempre tinha um ponto de vista dela tipo assim a gente virou muito muito amiga assim então a gente nos olhos das pessoas a gente via todo mundo a gente sabia do jogo de todo mundo a gente falava do jogo de todo mundo a gente falava mesmo a gente olha vai acontecer isso isso, isso, isso isso, isso ela meu Deus ela não, daí ele não vai acontecer depois de uma semana aconteceu então os meus fandões até botaram bruxinha porque tipo assim cada semana eu sabia as coisas que iam acontecer eu falava ela não acreditava e as coisas aconteciam então muitos muitos fandões apareciam com chapéuzinho de bruxa como se eu fosse uma bruxa soubesse o que estava acontecendo né aí aconteceu que a gente virou muito amiga assim a gente era tipo uma sombra uma da outra amigas mesmo a gente dormia junto a gente tomava banho junto a gente fazia tudo junto a gente nunca se descolou por seis meses o que que acontece ela se apaixonou por um menino e nesse momento que ela se apaixonou por esse menino ela não veio falar pra mim ela foi falar pra uma outra pessoa não, sendo que ela tem um namorado tinha um namorado de dez anos sim, mas ela queria terminar com o namorado queria, mas não terminou antes não tem sentido isso não tem sentido então aí pro fandom aqui fora que gostou da nossa história essa contagem que foi a traição então de ela não confidenciar com você eu não sei se ela tinha medo que eu pudesse ou dar em cima dele ou alguma coisa ficou insegura e ela começou tipo a abrir todos os segredos do que ela tava sentindo pra uma outra pessoa tá entendendo? então aos olhos das pessoas aqui fora que acreditaram tudo falou poxa aí só que assim ela teve comigo ela teve comigo no meu momento quando meu irmão morreu ela foi a única pessoa que podia ir da casa comigo tipo assim a gente viu o enterro do meu irmão pela interjunta só eu e ela eu só conseguia estar bem com ela tá entendendo? então assim independente do momento que eu tava vivendo a morte naquelas três semanas meu irmão morreu três semanas antes de acabar o programa eu tava vivendo o amor então meio que a nossa ela não podia tipo assim as nossas vidas lá meio que se separaram pela minha tragédia e pela felicidade dela então eu não queria compartilhar a felicidade dela e eu não queria que ela compartilhe isso é a minha tristeza entendeu? então automaticamente cada uma seguiu um rumo até porque no momento que eu tinha que votar pra ela ser uma finalista eu não votei entendeu? então assim foi uma história muito perturbadora e quando chegou esse avião dizendo que todos os fandões era só pra mim e pra ela ela chegou a ter quase um milhão por causa de mim o povo os meus fãs brasileiros hoje ela entrou com cem ela hoje tem oitocentos ela não chegou a ter humilhou ela tem 70% brasileiro de fã os fãs amam ela tá entendendo? então assim pra te ver a força que o Brasil tem assim tudo o que eles querem meu eles podem o brasileiro tudo o que eles querem eles podem é verdade a menina é muito grata a minha assim por muitas coisas entendeu? porque assim quem sabe se a gente não tivesse ficado juntas lá dentro ela não teria sem se foge ainda? sem nos falar ela vai na sua casa sim qual é o nome dela? Rosalinda ela vai estar famosa também a gente falou você falou tanto dela aqui ela ficou muito famosa muito famosa tipo assim não tem uma coisa o que ela gosta de fazer? ela é cantora então ela é atriz atriz e aí ó eu vou te falar a história dela ela foi estupada quando ela foi pequena ela foi estupada quando era virgem ela 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 familiar ela trabalhou ela trabalhou num sistema de atores por 10 anos trancada dentro de uma casa de novo ela nunca saiu pra uma discoteca ela teve uma vida bem punk assim como atriz sabe? então ela tinha uma sensibilidade muito grande assim como esse negócio de atores ficou trancada? num sistema muito estranho lá na que ela inclusive alguma coisa que ela falou de uma causa como é que podia sair da casa comigo? tipo assim a gente viu o enterro do meu irmão pela internet juntas só eu e ela eu só conseguia estar bem com ela tá entendendo? então assim independente do meu momento que eu tava vivendo a morte naquelas três semanas meu irmão morreu três semanas antes de acabar o programa ela tava vivendo o amor então meio que a nossa ela não podia tipo assim as nossas vidas lá meio que se separaram pela minha tragédia e pela felicidade dela então eu não queria compartilhar a felicidade dela e eu não queria que ela compartilhe isso é minha tristeza entendeu? então automaticamente cada uma seguiu um até porque no momento que eu tinha que votar pra ela ser uma finalista eu não votei entendeu? então assim foi uma história muito perturbadora e quando chegou esse avião dizendo que todos os fandões era só pra mim e pra ela ela chegou a ter quase um milhão por causa de mim o povo imagina os meus fãs brasileiros hoje ela entrou com 100 ela hoje tem 800 ela não chegou a ter um milhão ela tem 70% brasileiro de fã os fãs amam ela tá entendendo? então assim pra te ver a força que o Brasil tem assim tudo o que eles querem meu eles podem é brasileiro tudo o que eles querem eles podem é verdade a menina é muito grata a minha assim por muitas coisas entendeu? porque assim quem sabe se a gente não tivesse ficado juntas lá dentro ela não teria você não tem que falar hoje ainda? sim, nos falamos ela vai na sua casa fazer essas coisinhas qual é o nome dela? Rosalinda ela vai estar famosa também a gente falou você falou tanto dela aqui que ela deve ela ficou muito famosa muito famosa tipo assim não tem uma coisa o que ela gosta de fazer? então ela é atriz atriz e aí ó eu vou te falar a história dela ela foi estrupada quando ela foi pequena ela foi estrupada quando era virgem ela ela pela familiar ela trabalhou ela trabalhou num sistema de atores por 10 anos trancada dentro de uma casa ela nunca saiu pra uma discoteca ela teve uma vida bem punk assim como atriz sabe? então ela tinha uma sensibilidade muito grande assim como esse negócio de atores ficou trancada? um sistema muito estranho lá na pra aprender inclusive alguma coisa que ela falou de uma causa na justiça se abriu por uma frase que ela falou e botou um monte de coisa ela trabalhou num sistema de atores por 10 anos trancada dentro de uma casa ela nunca saiu pra uma discoteca ela teve uma vida bem punk assim como atriz sabe? então ela tinha uma sensibilidade muito grande assim como esse negócio de atores ficou trancada? um sistema muito estranho lá na pra aprender inclusive alguma coisa que ela falou de uma causa na justiça se abriu por uma frase que ela falou e botou um monte de atores no negócio várias coisas assim ela tem uma história bem punk assim sabe? ela ela era uma atriz ela inclusive ela era uma atriz ela atuou com o pai da minha filha meu pai da minha filha também é ator eles fizeram o Bella do Daledone é uma novela a Rosa na Itália? tu acredita que eu e ela eu fui fazer eu fiz o casting pra fazer um filme 007 ficou eu ela e a Monica Bellucci porque é a Monica Bellucci que fez esse trabalho a gente ficou nós três e eu não falava perfeitamente italiano eu me lembro de ter encontrado ela que tipo assim eu cheguei lá em Roma eu cheguei eu entrei numa sala e ela tava sentada você não é atriz né? você não tem DRT não mas eu já fiz algumas coisinhas de atriz assim só alguns alguns casts importantes mas nunca peguei nada a Monica aí o que que acontece ela ela tava sentada a Rosa Linda e eu entrei e a gente se lembra desse momento porque a gente já tinha se conhecido nesse cast tipo 007 incrível o puta filme é o puta filme sabe o que que ia fazer? já tinha te regulado? não não era segredo participação eles queriam eles queriam né uma latina e tal a Monica Bellucci ela fala espanhol também e eles uma participação assim eu já peguei vários filmes maravilhosos assim 007 pra ser a musa do James Blum todas todas essas coisas assim lá na Itália aparece muita oportunidade no cinema muita muita porque os grandes os grandes registras registra como se diz? registra os aqueles que filmam os grandes diretores 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 do cinema estão na Itália né? ai gente quanta quanta história né? não mas eu já fiz algumas coisinhas de atriz assim só alguns alguns casts importantes mas nunca peguei nada a louca ai o que que acontece ela ela tava sentada a Rosalinda e eu entrei e a gente se lembra desse momento porque a gente já tinha se conhecido nesse cast pro 007 incrível você sabe o que que ia fazer já tinha te regulado não não era segredo eles queriam eles queriam uma latina e tal a Mônica Beludia ela fala espanhol também e eles uma participação assim eu já peguei vários filmes maravilhosos assim 007 pra ser a musa do James Blum todas essas coisas assim lá na Itália aparece muita oportunidade no cinema muita muita porque os grandes os grandes registras registra como se diz registra aqueles que filmam os grandes diretores diretores do cinema estão na Itália né ai gente quanta quanta história né cada um aqui tem meu Deus foi muito punk assim e daí automaticamente a gente virou amiga eu botei ela na minha marca quando eu fiz a campanha eu usei ela mesmo depois de tudo isso mesmo depois de tudo isso quando saiu a minha quando saiu a minha marca eu usei só o rosto dela e isso me ajudou muito também sabe ela fez de graça ah vocês falaram que você nunca se beijou porque aqui sabia que eu acho que não não passa não pode não pode ela também não ah ela também não e é isso que eu te perguntava como que é pro público italiano pros diretores lá isso também não é muito então foi isso isso foi isso foi incrível porque nunca aconteceu nessa história de duas mulheres que gostaram é porque aqui é muito normal aqui né é aqui é normal lá não mais que normal você acha que aqui não passa amiga? não não passa só no P plus não 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 passa não passa nada não eu sei mas acho estranho né não contar a historinha assim nem que seja por exemplo por exemplo a nossa sabe que a gente ficava grudada mas não sabe das coisas também ah o P plus sabe é acho que não sei não sei se existe a P plus ali mas é mas é por isso que eu digo assim eu acredito muito nessa força assim do povo brasileiro porque eles podem tudo que eles quiserem qualquer coisa tudo tipo do céu ao inferno né tu acredita que eu vim fazer esse reality mais por causa de tudo isso até por eles mesmos eles meu eles falavam amiga eles aprenderam falar italiano muitas meninas do lado do fandom elas elas se conectavam com as meninas italianas com o fandom italiano e aprenderam ou teve namoradas amiga tipo assim Daiane eu conheci o amor da minha vida pelo teu fandom assim muita gente assim falando tipo assim ah eu conheci uma menina lá dos Estados Unidos agora a gente tá namorando não sei o que meu vários relacionamentos amiga nasceu do meu fandom vários 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 desde aí eu tô apaixonada agora eu tô falando italiano agora eu tô falando inglês e blá 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 então eu acho assim que é isso meu que não tem não tem limites o amor não tem limite sabe aí eu vivo intensamente qualquer tipo que seja o amor assim e tá aqui assim ó é uma demonstração muito grande pra esse meu povo brasileiro que me ajudaram e eles sabem o que eu sou estão te ajudando eles sabem amiga eles sabem exatamente o que eu sou eles viveram eles me viram lá na eles me viram por seis meses 24 horas por dia então é como eu te digo aqui eu não cheguei pra demonstrar o que eu sou eu já sabia o que eu era lá fora tá entendendo então eu tô aqui pra viver muitas pessoas fazia só um programa de tv não tive reality então as pessoas não sabiam o meu jeito eu não fazia reality eu fiz cinco programas lá na Itália você sim mas eu a gente nunca viveu amiga ninguém me conhecia nos outros programas que eu fiz eu não tinha essa abertura de poder falar da minha vida de eles não me viviam e pouco falavam imagina o reality de montanha era tudo era tudo gravado tá aí passava duas vezes por semana então eles te viam o que ai meu Deus essa montanha eles me viram lá na eles me viram por seis meses 24 horas pro dia então é como eu te digo aqui eu não cheguei pra demonstrar o que eu sou eu já sabia o que eu era lá fora tá entendendo então eu tô aqui pra viver muitas pessoas fazia só um programa de tv eu não tive reality então as pessoas não sabiam o meu jeito eu não fazia reality eu fiz cinco programas lá na Itália não, você sim mas por exemplo eu, Márcio a gente nunca viveu amiga, ninguém me conhecia nos outros programas que eu fiz eu não tinha essa abertura de poder falar da minha vida de eles não me viviam imagina o reality de montanha era tudo era tudo gravado tá aí passava duas vezes por semana editadinha então eles te viam o que ai meu Deus essa montanha não sei o que não é falando de você é falando do programa programa de dança é a mesma coisa amiga programa lá de contar a cultura de outro país é a mesma coisa oi nossa e eu ainda não fui no banheiro porque não tinha água e eu que fiquei quatro anos no programa de TV que era o que você falou só ficava assim ah não sei o que a gente não me conhece aqui e por isso que eu falei que eu vim de uma roça pra mim eu tipo chorei muito porque eu falei caramba as pessoas me aceitaram do jeito que eu sou agora eles entenderam quem você é mas amiga as pessoas você sendo influencer você fazendo alguns programas que não te dão a oportunidade de contar quem é você é só o reality que dá isso entendeu aí você ainda trabalhava tipo assim você fez um programa de montanha mas elas não me conheciam mas o seu ainda era montanha era mostrando a sua força porque o meu era tipo sensual então era muito mas foi muito mais difícil preconceito só me viam com um lado nossa então pra mim foi uma vitória isso aqui uma vitória tá sendo uma vitória ter voltado aqui você você conta o que a vida de modelo no cinema é outra coisa você tem que ter ela fez muita coisa no cinema muita ela participou do cinema de Cannes festival de Veneza ela foi assim teve uma novela que ela fez que foi a novela mais famosa assim sabe então todo mundo se apaixonou ela entrou nesse reality famosa já né já já é tipo como se fosse a fazenda foi celebridades sim só que lá na Itália não tem tanto influência é bem mais cantores apresentadores mais artistas sim sim agora eles estão dando um espaço pra influência assim botando dois três esse ano agora lá no Grande Fratello eles botaram umas três quatro influências importante sabe porque aqui no Brasil a influência é muito forte eu sei nossa quando eu decidi ser atriz nossa eu tinha dezoito anos eu tentei até amiga mas eu não tenho eu não tenho memória pra decorar cada vez que eu vou ler e eu tenho que fazer o apontamento em quinze minutos vai lá ler isso daqui tenta fazer isso eu disse meu às vezes eles me mandavam um dia antes eu não tenho a capacidade de ir eu nunca vou poder fazer uma novela amiga nunca ou eu vou fazer uma participação em alguma coisa que eu fique em silêncio ou dance ou fale o que eu quiser mas assim se eu tiver que ler eu tô fodida ai eu já recorde fica aqui recorde quero sonho uma novela que ainda me contrata eu não tenho a capacidade de atuar numa novela eu acho você vai pegando também eu quando comecei era bem aí com o tempo você vai ficando sem medo quando eu tinha que apresentar alguns trabalhos na escola eu tinha muita vergonha quando eu tinha que ficar na frente apresentando alguma coisa eu começava a gaguejar eu não sabia ler direito eu tinha muitas paranoias eu era assim por isso que eu fui parar no curso de teatro eu não fui pra ser atriz eu fui parar no curso de teatro pra não ter vergonha de apresentar um trabalhinho na escola na faculdade eu tremia muito e aí eu falei pô eu preciso ficar com melhor dicção aí eu fui pro teatro só que quando eu comecei a fazer eu me dei muito bem e eu olhei e falei nossa é isso que me faz feliz e quando eu comecei a gravar filme essas coisas e outras coisas é outras coisas mas é possível né é possível o jardim do vizinho é sempre a grama do vizinho é sempre mais verde mas afinal ela falou que tem o dom até passou pelo tapete de canes e tal mas aí o que ela quer? eu acho que ela quer trabalhar em ONGs de meninas que foram estupadas ela quer fazer esse tipo de trabalho ela quer trabalhar com a população embaixadora embaixadora de coisas esse tipo de coisa ela quer fazer ela acabou de escrever a biografia dela entendeu? a amiga foi horrível essa história de vida dela foi bem triste nossa eu não gosto nem de pode não o que eu te perdi foi familiar que foi e ela disse que ela virou só atriz porque era a única maneira de ela ter emoção porque sendo atriz é a única maneira que tu consegue sentir dor e tristezas e coisa porque tu tá dura pra vida né tu desacredita na vida ela tentou se matar ah ela teve anorexia depois disso foi anorexica quase morreu eu vi as fotos dela amiga você viu? nossa amiga ela tinha 30 quilos quase morreu minha mãe, pai, família a irmã dela é para ser ator tu sabe que tem que ter essa sensibilidade né tem que ter uma por exemplo aqui quando eu tô triste todo mundo vê que eu tô triste eu tô tipo acabada acabada podre você tem uma cena hoje de casal que você tem que demonstrar no olhar que você é feliz com o cara amiga eu entrego você simplesmente entrego eu consigo mas aqui eu não consigo demonstrar pra ti no olho ah eu vou te ver ah eu vou te ver nas novelas tu vai ver quem der Deus te ouve é meu sonho mesmo que me faz feliz me fechar pra esse mundo pra ti conseguir ai amiga tu vai ficar mais louca ai meu Deus acontece muito com vários atores de Hollywood eles perdem a identidade eles não conseguem mais voltar o que eles são nossa imagina Johnny Depp praticamente você conheceu? ele se perdeu eu não conheci nos piratos bem modelo manequina ai eu cheguei pra ela falei tudo bem tudo bem prazer Aline toda de nude não era que você tava toda com a unha feita maravilhosa até falei que unha linda ai eu abri o sorriso pra você você fez assim olí 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 eu sou mal eu sei é porque eu já tinha ido te cutucar eu tinha mandado um direct pra você mas você não viu eu sei eu tava voltando numa fazenda fazendo umas fotos e o meu amigo que tava lá comigo em São Paulo falou assim que você mesmo ia participar e falou assim cara você vai amar porque ela dança muito em todas as festas falava assim lá tu dançava muito ela dança muito dança muito do jeito que tu não para quieta tu não gosta nem de sentar meu tu vai gostar ele é brasileiro tu sabe né que ela é brasileira eu falei nossa então vai dar bom que bom uma já sei e tal pra mim ninguém falou isso pra mim ninguém falou isso o que o meu amigo viu foi ela nas festas dizendo que ela não parava um minuto lá no reality lá né eu vi um destaque dela que ela colocou alguns momentos dos programas da Itália eu tenho que seguir acho que ela deve estar seguindo eu vi um momento que tipo assim todo mundo tava na festa assim ó aí só dava a tua assim ó o rock pá 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 jogando o cabelo eu falei meu a festa dura uma hora só ó ó Obrigado.